Comprar, ativar o passe, jogar pra farmar as estrelas e depois pegar as skins. É isso que quase todo mundo tá fazendo no CS2 atualmente, porém algumas pessoas estão fazendo isso de forma legítima, enquanto outros abusaram de bugs pra conquistar essas estrelas muito mais rápido. Isso gerou uma polêmica gigantesca essa semana no cenário do CS2, com diversos youtubers e streamers envolvidos em uma polêmica de abuso de bug aqui no CS2 pra conseguir essas skins em uma velocidade muito mais rápida e muito desonesta se comparado com a velocidade que as outras pessoas como eu estão realmente conseguindo aí as estrelas. Eu levei horas e horas e horas pra farmar estrelinhas pra depois abrir as caixas em busca da M4-1S Fade e quanto antes a gente consegue dropar algo raro no arsenal, mais caro a skin vai tá custando. Por exemplo, a M4-1S Fade em Factory New aqui no mercado da Steam tá sendo anunciada por mais de 4 mil reais no momento e daqui a pouco, provavelmente, o preço dessa skin deve cair. Isso possivelmente vai acontecer com todas as outras skins, ou seja, aqueles que conseguirem dropá-las mais rápido vão conseguir os melhores preços, vão conseguir fazer as vendas realmente por valores altos. Na minha opinião, essas skins devem começar a cair de preço ao longo do tempo simplesmente pelo fato do update arsenal ser algo fixo no CS2, não tem data de término. Ou seja, a única coisa que a gente sabe que realmente vai parar de dropar em um certo momento é a Digo Hate Treated, essa skin limitada que tem mais 95 dias pra gente poder gerá-la. Porém, todas as outras skins e a caixa não tem exatamente uma data pra esse evento terminar. Dito isso, quem formar as estrelas de um método justo vai acabar sendo prejudicado porque tem pessoas farmando essas estrelas usando métodos totalmente injustos, galera. Ou pelo menos tinha. Agora, pelo jeito, a Valve consertou e não dá mais pra você farmar as estrelas em uma velocidade absurdamente rápida. Ainda tem formas de você melhorar o tanto de experiência que você ganha enquanto você joga o CS2 pra farmar as estrelas mais rápido, eu ensinei isso em um vídeo. Porém, vamos ser sinceros, tá? A gente recebe ali uma média de tipo meia estrela por mata-mata, 75% em média de uma estrela no casual, e uma estrela ou uma estrela e mais um pouquinho de outra jogando um comp. Porém, esses youtubers, streamers e outros players também, que a gente não tem conhecimento porque são anônimos, estavam ganhando até 50 estrelas em uma partida de casual. E isso eu achei muito bizarro. E eu precisei entender um pouco mais o que esses caras estavam fazendo e qual que era essa polêmica que todo mundo estava comentando essa semana. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho novas! Bom, a parada aqui é o seguinte, cada modo de jogo vai dar uma experiência diferente Baseado nos pontos que você conseguir naquela partida ou nos rounds que você ganhar Porém, alguns dias eu tinha assistido um vídeo do Anomaly, o maior youtuber de CS do mundo Onde ele clamava pra Valve consertar aquele bug Porque as pessoas estavam conseguindo farmar muitas estrelas muito rápido Basicamente ele fez um vídeo não necessariamente ensinando as pessoas a realizar aquele bug Mas sim provando que era possível utilizar de uma vantagem técnica do sistema do CS 2 Pra farmar muito, mas muito mais estrelas do que o comum E ele avisou que muitas pessoas estavam abusando daquele bug Inclusive ele mostrou como fazer, formou mais de 100 estrelas ali em alguns minutos E pediu pra Valve consertar o bug, né? Como se ele estivesse fazendo ali realmente uma denúncia de bug Basicamente, de acordo com o Anomaly, você tem que criar uma partida de deathmatch, tá? Um lobby pras pessoas poderem entrar Mas é um lobby diferenciado Você tem que entrar no modo Hosted Group, né? Então você tem que ir nesse modo ali de recuperar os reféns E aí os amigos vão entrando, entrando, entrando Você vai convidando diversas pessoas pra entrar naquele lobby, né? Naquela partida que você tá Ele não ensinou exatamente como fazia esse glitch, galera É como se fosse um modo escondido do deathmatch No modo resgate de reféns E pode parecer uma total besteira, mas Aqui que tá o pulo do gato Por que que as pessoas estavam jogando deathmatch exatamente aqui No modo de resgate de reféns, né? Os mapas que são usados lá pro resgate de reféns Aí tá ali a Office Enfim, até aqui tudo bem Nenhum grande problema, já que tudo tava dentro do CS 2 Mas a partir do momento que algumas pessoas perceberam esse bug Que simplesmente criar uma lobby de deathmatch naqueles mapas específicos Tava dando muito mais XP do que qualquer outra coisa Obviamente, né? O ser humano começa a abusar aquilo que é bom demais Cara, a parte teórica A princípio é até um pouco confusa de entender Mas eles descobriram ali Um jeito de realmente burlar o sistema de deathmatch do CS, tá? O sistema de mata-mata que no CS 2 é totalmente free for all, né? Cada um por si Então, independente se você tá do lado TR ou do lado CT Você pode matar as pessoas que tão no mesmo time que você Lá no CS 2 existia um modo que era team versus team Ou seja, se você tava do lado CT Você só podia matar o lado TR e vice-versa E esse modo dava mais experiência do que o modo free for all Porém, é um modo desativado no CS 2 Pelo que eu entendi, tá? E no fundo, realmente Esses caras, eles descobriram o modo de ativar O deathmatch antigo do CS GO Que dava muito mais experiência Nesses mapas aí que eles tão jogando E, em conjunto com isso, eles fizeram a regra de só Se matarem na faca pra ganhar mais pontos No fim da partida Eles começaram a ganhar Uma quantidade absurda de estrelas E, pelo que eu entendi ali Teve streamer que conseguiu mais de 2 mil estrelas Do arsenal, galera Obviamente que isso gerou ali uma revolta E muitas pessoas que estavam acompanhando Esses streamers, né? Esses youtubers fazendo isso Provavelmente devem ter sido denunciados, né? Mas, cara, até aqui Parece que tá tudo certo, né? Não teria nada de errado A gente chamar um monte de amigos Pra jogar um casual Ou um deathmatch Só na faca, né? Mas, assim, esses servers em questão Ah, que o Anomaly já tava denunciando Que streamers mostraram Eles não necessariamente ensinaram a galera Mas mostraram, tá? Esses servers são, basicamente, um abuso de bug E a Valve ficou bem brava com essa situação Eu tenho certeza Já que, em vez de ganhar ali Meia estrela no final, né? Se você pega e multiplica os 5 passes Beleza, você tá ganhando 2 estrelas e meia Esses caras estavam ganhando, tipo assim 50 estrelas por partida, galera Ó, dá pra gente perceber ali no topo da tela Ó, uma Duas Três Quatro Cinco Estrelas de cada Passe Ou seja, foram 25 estrelas em uma partida Mas deve dar pra ganhar muito mais, né? O primeiro deve ter ganhado muito mais O que fez mais pontos E bom, streamers continuaram abusando E abusando disso Durante 2 dias inteiros Enquanto tava disponível Esse bug Essa criação De um server glitched Como eles estavam chamando E Aí A merda veio à tona, né galera? Você pensa Tem uma galerinha ali Que tá farmando muita estrela Muita estrela Pegando muitas skins E eles já já vão poder vender Essas skins Por um preço bem alto Porque eles abusaram do bug Conseguiram ela Muito mais rápido, né? Então Ó, vamos lá O cara tá até contando Mais de 4 estrelas Em uma partidinha Sendo que ele matou só 20 pessoas Bom, resumo da história A Valve, depois de perceber Essa situação Corrigiu esse problema Tá? Esses servidores bugados Não são mais possíveis De serem feitos no CS2 Todo mundo voltou a farmar De maneiras justas Óbvio que existem Métodos alternativos Como por exemplo Todo mundo no chameio ali Na Dust2 Mas aquilo ali é algo Legite, tá? Não é ilícito Pode continuar fazendo de boa Porém, essas pessoas que abusaram Desses servidores bugados Em específico, tá? Tantos streamers E youtubers Quanto pessoas Jogadores normais Receberam um trade ban De um ano Na conta deles A Valve colocou Esse ban E essa mensagem Na conta dessas pessoas Que a partir de agora E durante os próximos 365 dias Não poderão Enviar os seus itens Para outras contas Da Steam Eles vão poder apenas Receber skins, né? Ou seja, eles estão Banidos do mercado Banidos de vender Ou enviar skins Por um ano E isso eu achei bem inteligente Da Valve Que bom que eles não deram Permaban Para ninguém Já que estava dentro Do próprio jogo deles Realmente essa função Do Death Match Team Versus Team Mas todas essas pessoas Que geraram esses itens Bem no comecinho E durante esses primeiros Sete dias Eles não puderam vender As skins Já que a Valve Realmente mudou agora O sistema, né? Então a atitude da Valve De banir as contas Por um ano Vai prevenir Com que esses itens Sejam vendidos Por um preço muito alto E cheguem realmente Com uma oferta muito alta No mercado Abaixando o preço Das skins de geral Isso não iria afetar Só as pessoas Que abusaram desse bug Não é só aquele cara Que ganhou muitas estrelas E tá com a skin Que vai ser afetado Positivamente Por vender a skin Valendo bastante Mas isso afetaria O ecossistema Como um todo Dos players Que compraram o passe de batalha E tem as skins ali Na hora que essas pessoas Fossem vender Se o preço da skin Tivesse sido manipulado Para baixo Já que muita gente Abusou de um bug E gerou aquela skin Seria um problema Para todo mundo Então foi a forma Que a Valve achou De solucionar Ao invés de dar um Rollback nas skins Que era também Uma das opções Talvez menos extremas, né? Eles ficaram ali No meio termo Não foi nenhum permaban E nenhum rollback Das skins Com a devolução Talvez do dinheiro Foi um ban de um ano E eu achei justo E bom O que vocês devem ter percebido Ao longo do vídeo É que alguns influencers Bem grandes Estavam inclusive Dentro Dessa Operação Desse sistema De farmar estrelas De uma maneira Ilegal Streamers como Anomaly O Sparkles Youtubers grandes Também Alguns outros Streamers grandes Também Mais conhecidos Na gringa Como o Arrow O Furious Enfim Uma galera Bem, bem, bem Famosa Tava fazendo isso Em live E eu achei um pouco Errada essa atitude Deles Agora é a hora Que muita gente Aponta o dedo E fala Ah, se você Tivesse essa oportunidade Você teria também Feito Cara Eu particularmente Não teria abusado Pelo menos Não na minha conta Principal De forma alguma De algum bug Para ganhar mais estrelas Eu não colocaria As minhas skins Em risco Para ganhar umas estrelinhas Mais rápido Então por mim Bem feito Aqueles que foram banidos No fim das contas Essa situação toda Até me fez pensar Que o Arsenal Por ser um update Talvez vai ficar Por bastante tempo Vai fazer com que As skins Vão desvalorizando Muito ao longo Do tempo Então Essa atitude Da Valve Foi também Para segurar O mercado Eles não Querem deixar O mercado Dessas skins Aqui Evaporar Não quer deixar Derreter tão cedo Já que eles ganham Obviamente Das taxas Ali do mercado Da Steam Então para a Valve Quanto maior os preços Das skins Se manterem Significa também Mais lucro No bolso deles E com certeza Eles fizeram Um exemplo Público Banindo todos Esses youtubers E mostrando Que não tem Diferença de tratamento Entre players E celebridades A Valve Vai tratar Todo mundo igual Eu acho que O único youtuber Que se safou Aí do ban Foi o Anomaly Já que ele foi O primeiro A informar Realmente A respeito Daquele bug E pedir Para a Valve Consertar Porém pelas informações Alguns dos streamers Que passaram Aí no vídeo De hoje Chegaram a farmar Mil estrelas E gente Realmente Mil estrelas É bastante coisa Eu farmei 200 estrelas E eu fiquei ali Dois dias Inteiros Jogando CS Então Eles farmarem Mil estrelas Em um dia É realmente Bem injusto Dito tudo isso Vamos ver o preço Da M4 1S Feige Derreter Porque não tem Condições De ela se manter Num preço alto Já que muitas Pessoas Estão Abrindo Essa skin E digo O mesmo Para Desert Eagle Hate Treated Em breve Mais vídeos Aqui no canal Analisando O mercado De skins E entendendo Como é que está A tendência Dessas novas skins E os chaveiros E os adesivos Do Arsenal Então se inscreve no canal Se você não está inscrito Deixa um like nesse vídeo E se vê na próxima Falou E se inscreve no canal E se inscreve no canal